Vai longe azul Longe o sinal, estrela ao sul Véu de um coração que se refaz Com tanto sonho Fica o curumim Com tanto amor que lhe entregou Depois partiu Mas antes ensinou assim Que não acreditar É o começo do fim Rebuscar o dom De ir mais além Do céu Do sal Do fel Suave remador Pra onde fui você Pra bem longe de mim Luz de um carrossel Gira em tom carminho Por que me sinto assim Eterno amador Véu de um coração Que se refaz Com tanto sonho Com tanto sonho Gira em tom carminho Gira em tom carminho Por que me sinto assim Eterno amador Eterno amador E buscar o dom Do caminhar Do caminhar em paz Suave e remador Do caminhar em paz Se não me engano Do caminhar em paz Com tanto sonho Do caminhar em paz